Gente, essa aí é a Amanda. Eu a conheci em 2010, quando eu embarquei para o meu primeiro contrato nos cruzeiros. Em um navio que se chamava na época Blood of France. Era um navio velhinho já na época, mas já navegando até hoje. E ali eu comecei a ver os primeiros passos a bordo. A Amanda já estava dentro do navio. Amanda, aquele foi o seu primeiro contrato também em 2010? Boa noite a todos. Tudo bem? Diogo, obrigada mais uma vez pelo convite, respondendo a sua pergunta. Blood of France foi o meu terceiro navio. Meu terceiro navio. Então você já tinha... Foi a minha primeira oportunidade como Forex Manager. Ah, que massa. Não dá spoiler ainda não. A gente vai entender como foi o seu processo, o seu crescimento. Muito legal. Obrigado mesmo por ter topado participar aqui com a gente. Eu tenho certeza que a sua experiência vai ser de muita valia para o pessoal. Mas aí, dando algum passinho atrás, como que você teve essa ideia maluca de embarcar em cruzeiro? Você já trabalhava no turismo em terra? Então, né? Olha só. É bem interessante. Eu até comentei no meu capítulo, no livro, nós fomos coautores em parceria, que a oportunidade que surgiu para mim, eu, na verdade, eu fui no objetivo na época de querer me tornar guia de turismo da CVC, porque eu sou formada em técnica em turismo, em guia de turismo, e naquela época eu tinha 23 anos. Então, quando a gente é muito novinha, a gente tem muita coragem, ousadia, vai para cima, sonha alto. E eu fui, com a cara e a coragem, da Santa André, na CVC, pedir uma oportunidade para ser guia de turismo. E deixei meu currículo. Deu dois dias depois, eu recebi uma ligação do Departamento Marítico perguntando se eu sonhava, se era o sonho da minha vida trabalhar em navio. Eu falei assim, não, acho que isso não é um sonho da minha vida, mas quem sabe, vamos lá, o que seria trabalhar em navio, né? E aí surgiu o convite para tomar um café, voltar para São Paulo, e aí vamos ver, vem cá, ele falou já na hora do preço, quanto que eu ia ganhar, e ele falou com muita afirmação para mim. Então, eu acreditei desde o começo, assim, eu falei assim, cara, essa vaga é minha, eu vou para lá, tudo bem, eu posso seguir de turismo depois, vamos lá, trabalhar em navio. E quando eu cheguei lá, na verdade, em São Paulo, eu marquei para o outro dia esse café, e quando eu cheguei, uma fila imensa, um monte de guias de turismo, e gente que era formada em geografia, história, uma fila imensa da CVC para trabalhar no departamento, pode falar já, departamento de excursos, e aí eu pensei, cara, e agora, meu Deus do céu, né, eu falei assim, não, uma vaga é minha, não sei quantas vagas tem aí, mas uma vaga é minha, eu vou entrar e pronto, acabou. Eu não viajei três horas para aqui ficar, de braço cruzado, então assim, eu fui acompanhando, participando da seletiva, foi um mês de seletiva, jogo, então assim, mas desde o começo, que eu falei sim, que eu ia participar dessa seletiva, eu porque determinei que eu ia passar, e eu ia conseguir essa oportunidade, e eu entrando no avião, então assim, eu acredito assim, que toda pessoa que está disposta para o universo, sabe, quer muito alguma coisa, quer ser surpreendido, quer uma oportunidade, quer trabalhar, sabe, quer diversões altas, o universo, ele atende com toda clareza, sabe, então, para mim, foi a melhor experiência da minha vida, faz de uma seletiva, foram mais de mil pessoas para seis vagas, tudo isso, é, então assim, o curioso, até para contextualizar o pessoal, na época, a CVC, ela meio que fretava alguns navios, fretava os navios da empresa Pumantur, né, era da Pumantur e da Ibero, também, isso, então, a CVC, na época, eles fretavam esses navios e faziam a seleção de vários lados, vários profissionais e tal, ou tinha uma agência de recrutamento parceira que fazia para eles e tal, mas eram brasileiros contratados para trabalhar a bordo, porém, através de uma agência de turismo brasileira, então, a CVC não freta mais navio hoje em dia, hoje eles vendem pacotes de turismo para as outras empresas, então, mas é um caso muito curioso de como você conseguiu, você foi lá para pedir um emprego de guia de turismo na CVC e aí te chamaram para participar de um processo seletivo nos cruzeiros, muito, muito atípico. interessante, foi bem atípico na época, quem é da antiga ali para o Mantur, talvez lembre até, quem trabalhou para o seu serviço para a CVC, vai lembrar do Arnaldo Piccoli, ele com uma voz toda veludada, bem máscara, assim, Amanda Corrêa, você gostaria de trabalhar em navio? Eu fiquei assim, cara, você tem ideia onde eu estava? Meu celular era aquele que abria e fechava, e eu estava descendo a Serra da Mantiqueira, eu morava em Campos de Jordão na época, e assim, descendo assim, olhando a ligação, e eu, ah, ah, que, como? Eu estava descendo para o Taubaté, eu tinha uma entrevista em Taubaté, aquele dia, aquela semana, eu estava assim, a todo vapor, eu ia conseguir um trabalho de qualquer jeito, e aí, quando eu desligo o celular, todo mundo me ajudava, eu falava assim, olha moço, parece que você conseguiu um trabalho, eu falei assim, pois é, e foi lindo, foi demais, foi maravilhoso, cada semana, eu passava uma fase, passava uma fase, maior fé, assim, e foi, até o fim, e deu tudo certo. Os prédios, naquela época, Jô, para esse cargo, na verdade, era preciso ser, o técnico em turismo, formado como agente de viagens, ter noção de geografia, de história, localização, sabe, ah, onde fica Búzios, ah, Búzios, né, o pessoal fala, Búzios fica lá no Pernambuco, né, então, assim, não podia, sabe, a gente tem que ter teste de tudo isso, tinha que ter noção geográfica, o que é norte, sul, leste e oeste, do básico, fuso horário, sabe, então, assim, foi muito preciso, foi muito direcionado, e era a minha área, e não teve outro, foi até o fim. Que massa, e você embarcou na temporada brasileira, você só fazia a temporada brasileira, ou você fez no exterior também? Eu fiz, no meu segundo, no meu primeiro contrato, eu já fiz, no internacional, eu entrei pelo Brasil, né, eu comecei em novembro, de 2008, e esse meu primeiro embarque, eu já trabalhei, é, eu fiz primeira temporada Brasil, depois, eu já fui para o Báltico, mas eu tive que passar para alguns países, continente africano também, entrei pelo, pela, pelo, pelo estreito de Ubratá, e aí depois seguiu lá para, lá para o Báltico, e já no primeiro contrato, eu já tive essa experiência internacional. Ah, ótimo, e o contrato era com a Pumantur, não era com a CVC não, então, né? Não, na verdade, era com a CVC, era um robo naquela época, era a CVC, que enfrentava os navios da Ibero, e da Pumantur, eu fui para a Ibero, no Mistral, no Gran Mistral, e aí, aí eu desembarquei, o que aconteceu? A CVC rompeu com a Ibero, e já começou a colocar os navios, todos os navios, aí trouxe toda a frota da Pumantur, e aí eles falaram assim, Amanda, a gente está te indicando para Pumantur, então, eu fui lá na Tip Jobs, em São Paulo, passar para o outro processo seletivo, e aí passei de novo, e aí entrei, e aí fui para o Pumantur, aí só foi para o Pumantur. O que que acontecia? Departamento de Excursões, era Brasil, era Pumantur, não, perdão, era CVC, e terminava a temporada brasileira, e aí já começava a Pumantur. Então, era um rompimento, assim, de contrato, embarcar, de vai, começa, e fecha, e começa um outro novamente, ah, Amanda, vai para o outro navio, daí trocava, não pôr aquela loucura, que você sabe o que é, né? Olha só, para atualizar o pessoal, a Ibero, ela foi comprada pela Costa, compraram os navios, a marca e tal, então ela não navega mais com essa marca Ibero, enfim, desapareceu dentro da Costa, digamos assim, e a Pumantur, infelizmente, não resistiu à pandemia. Então, quando eu embarquei em 2010, a Amanda já estava na sua terceira temporada, aí já, sempre, sempre em discussões, e você, de um modo geral, então você estava dizendo que a experiência foi ótima, foi incrível, mas diz assim, qual foi o seu maior desafio, para se adaptar no começo? Você se adaptou fácil no começo? Porque geralmente é onde a galera mais sofre, no primeiro mês. Eu me adaptei muito fácil, sou uma pessoa muito flexível, muito adaptável, Boa. Não, eu sempre sofri na vida, então assim, não tem esse problema, assim, né? E acho que também é essa questão da expectativa, de querer ajudar a minha casa, era a minha maior necessidade, sabe? Aquela coisa de ajudar a minha mãe, né? De dar uma vida melhor, de fazer algo melhor por nós, tal. Então assim, eu estava lá para tudo, para qualquer coisa que surgisse, entendeu? Então... Essa é uma das razões que os... Sou muito agradecido pelos cruzeiros também, por essa razão, poder ajudar a mãe agora. É, exato. Então assim, para mim, era o meu sonho de ter minha casa própria, sabe? Tudo, tinha muitas expectativas, muitos sonhos ali envolvidos, e eu não tinha muito atrás, porque não sei como estava fora, mas naquela época era um investimento alto que a gente tinha, e por mais que a CVC depois se embolsava, o motor se embolsava, mas antes a gente, sabe, desembolsar uma grana para pagar curso, exames, mas então eu falava, nossa, agora eu vou até o fim, não vou desistir, né? Então assim, lógico que o primeiro momento, eles prepararam muito o psicológico do nosso, ó, vocês vão trabalhar a hora X, vai acontecer, vocês vão precisar talvez fazer hora extra, vai precisar fazer isso, então eu já sabia que poderia acontecer, foi assim, pior que ser LD, não, não vai ser pior. Só pelo salário em dólar, e na época o dólar, pelo menos quando eu embarquei, ele valia cerca de R$1,70, então tipo, se você tinha um salário de R$1.000, você convertia e virava R$1.700, ok, legal, R$1.700 na época era dinheiro, hoje em dia R$1.700 é um salário mínimo, praticamente um salário, não dá nem um salário mínimo e meio, na época R$1.700 era muito dinheiro, mas o nosso real ele perdeu muito valor, se distanciou muito do dólar desde então, então a pessoa que ganhava R$1.000 na época, hoje já dá mais R$5.000, mas naquela época eu lembro que eu já estava feliz, em estar ganhando meus dólares lá, mesmo com o câmbio a R$1.70 apenas, hoje em dia, então quando você vê lá R$5.10, R$5.30, oh, coisa boa, e o que você mais sente falta da vida a bordo? Eu sinto falta, lógico, com o profissional da área. Você já respondendo, alguém perguntou aqui, você já trabalha a bordo, então ela não trabalha mais a bordo, pessoal, porque ela é empresária, a gente pode entender como que foi essa transição também, mas respondendo a pergunta primeiro, o que você mais sente a bordo? Eu sinto falta a bordo, são das amizades, e como a profissional turma é estar cada dia em um lugar diferente, isso é o que mostra, para mim, depois, para eu me adaptar, voltar para a terra, foi isso, porque naquela época, a gente não usava esse termo nômade, muito, de ser do mundo, então assim, o pessoal achava até meio absurdo, eu estou falando de 2008, 2008, 2009, 2010, e é tão atual, é tão atual, 10, 15, 13 anos, e é bizarro, essa mudança aí, do nosso vocabulário, mas eu sinto muitas saudades dos lugares que eu ia, cada dia tinha um lugar, e a gente já tinha um planejamento, cada dia, o itinerário, o itinerário, onde o navio ia tracar, tudo mais, então eu já sabia, ah, no lugar X eu vou fazer isso, no outro eu vou resolver minha vida, no outro eu vou nadar, no outro eu vou, vai dar tempo de fazer isso e tal, eu senti muito isso, e ainda assim saudades, mas hoje a vida já passou outras, os ciclos, os caminhos, então para mim está tudo sério. É, para quem acabou de chegar na live, no meio do caminho, a Amanda, eu a conheci em 2010, ela já estava a bordo, e muitos anos depois, ela teve a ideia desse projeto aqui, do livro Todos a Bordo, incríveis histórias vividas por tripulantes de cruzeiros, a Amanda, que já tinha co-escrito um outro livro, né Amanda, teve a ideia de trazer a mesma ideia, para o mundo dos tripulantes, como que surgiu a ideia de a gente escrever esse livro, hein, olha só quanta gente legal aqui, ela tem um dela aí também, só tem gente fera aqui, ó, é, que massa, a ideia desse livro, a ideia desse livro foi assim, Os maiores afetados na pandemia foram turismo, hotelaria, marítimo, eventos, e assim, eu me via fechada, atracada dentro de casa, não aguentando mais, minha agência praticamente parou de operar viagens, eu fiquei muito desesperada, e eu sou uma pessoa proativa, sou uma pessoa que está sempre tendo ideias, criando, sou muito, sabe, da criação, eu preciso de movimento, né, então, eu, eu falei assim, cara, eu acho que, eu vou trocar uma ideia para a diretora, da editora, e quem sabe, ela dá essa oportunidade para a gente, eu expliquei a situação, vim com esse diálogo para ela, e contei histórias, eu falei, imagina cada um com a sua história, sua experiência, cada departamento, os diferentes, o que você acha? Ela na hora tocou, ela falou assim, bora, mano, vamos pôr, vamos encontrar essas pessoas, e eu listei muita gente, né, tem até gente que está aqui na live assistindo, eu acho que eu fiz, oi, 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 que eu fiz o convite também, não participou do livro, eu na época não podia, né, e assim, eu entendo super, quem era para estar no livro, está no livro, está tudo certo, mas foi nisso, essa intenção de poder ajudar, movimentar, vamos divulgar a galera, tal, porque o livro, meu, é uma, ele é uma obra literária, ele é credenciado na câmera, de letras, tudo mais, é uma oportunidade, ser um currículo extra também, de cada um de nós, assim, que já somos experiências, que podemos compartilhar com outras pessoas que gostam de literatura, tem pessoas que não são do digital, como que eu posso alcançar o pessoal que gosta de ler também, então eu pensei em tudo nessas, nessas, nessas ideias, eu fiz um brainstorm, porquês, vamos juntar quem são as pessoas certas, e é isso, no meio da minha maluquice, da pandemia, surgiu todos os acordos. Fiquei muito feliz, e muito... Eu também lembro de uma coisa também, no meu primeiro, no meu primeiro contrato, ele foi, um pouco também, por mais que eu me adaptei, fácil, tranquila, ele foi, assim, fora da casinha pra mim, porque, fora da minha realidade, como de todos, né, é um baque, e eu falei, caramba, eu falei assim, isso aqui merece um livro, então, desde o primeiro contrato, eu falei assim, cara, isso aqui tem que virar um livro um dia, né, então, eu honrei ali, o meu primeiro embarque, também. Nossa, é, muito, fiquei muito, muito feliz mesmo, e aí, quando se materializou, que chegou na mão também, especialmente, que você vê, assim, acontecendo, de fato, eu sou muito grato pelos cruzeiros, tudo que eu realizei nos cruzeiros, todos os meus sonhos, e tudo que eu posso fazer hoje, por conta dos cruzeiros, e registrar isso, assim, impresso, foi realmente um momento de muita alegria, fiquei muito feliz com o convite, que quase não rolou, porque eu estava viajando na época, tal, a gente teve que marcar algumas reuniões, mas finalmente aconteceu. As últimas cópias que eu tenho, já respondendo o pessoal aí, essas estão guardadas para os alunos da minha mentoria, então, eu não tenho mais para vender, você tem, Amanda? O pessoal pode contactar? Eu tenho, eu tenho um pacote com 10 livros, somente. Os últimos 10 livros, então, se alguém quiser, quando terminar a live aqui, vocês vão no direct da Amanda, mandam uma mensagem para ela, e ver lá os detalhes, como é, e tal, mas, é muito bonita as histórias, tem histórias aqui engraçadas, inspiradoras, de desafios e superações, é um livro, tanto para quem, já, trabalha a bordo, ou para quem, que pensa em trabalhar a bordo, e também para quem gosta de viajar, de cruzeiros, e quer conhecer um pouquinho os bastidores do navio, então, está aqui a dica, quando a gente terminar a live, vocês podem falar com a Amanda. Mas aí, Amanda, falando um pouquinho das discussões, então, como que é a sua rotina? Tem umas pessoas que perguntam bastante, sabe, sobre as discussões, porque vocês só fazem passear, não trabalham muito, né, aí o pessoal quer, quer entrar para as discussões, o pessoal quer fazer lá, só o e-city tour lá, levar os passageiros do navio, e se divertir lá, vocês só fazem passear, como que é? É isso mesmo? É tranquilo? Olha, gente, você, para trabalhar com excursões, eu já falei, já dei uma prévia, né, inglês, não, geografia, escritória, saber o que você está falando, falar muito bem, ter uma dicção legal, uma comunicação maneira, eu estou falando meio na gíria aqui, mas eu estou meio despojada, tá? Mas, assim, tem que ter uma formalidade, muita educação, muita seletividade, ser ágil, que goste de vendas, porque existe metas, então tem que saber vender, tem que entender o roteiro que você está vendendo, tem que entender os passeios, o bom de trabalhar no departamento de excursões, a gente tem algumas regazias, sim, né, mas, ao mesmo tempo, também tem ali o que você tem que cumprir, então, metas, a parte administrativa, muitas pessoas acham que é só o desembarque, uh, vamos pegar uma lancha, uma escurna, vamos lá assistir um espetáculo, tudo mais, um banho de mar, exclusivo, mas, tem o trabalho da divulgação, tem o trabalho da panfletagem, tem o trabalho das vendas, depois, tem os escritórios, tem depois, a partir do escritório, separar a excursão por excursão, né, os números, não sei se vocês já viram isso, tem os números de cada excursão, tem que colocar a programação de cada excursão, e as excursões, elas têm que descer numa, num determinado lado da gangue, do navio, enquanto os outros passageiros que não compraram, também tem que descer, ou tem que intercalar, se tiver só uma entrada, e saída do navio, então, assim, é uma loucura, porque cada porto é uma forma diferente, se está, se está, sei lá, o mar, o navio está, no meio do mar, ali, está só ancorado, e vem aquelas escurinhas, buscar o pessoal, é uma, é um outro desafio, então, assim, é o último a dormir, o primeiro a acordar, sabe, as excursões, às vezes, assim, o navio, a gente já nem chega ainda no porto, a galera, a gente tem que estar pronta, organizada, né, envolve outros departamentos, praticamente, envolve todo o navio, porque, é, praticamente, é o movimento ali do navio, todos os departamentos, ai, quantas pessoas vão descer para a excursão? Então, tem que já deixar a hora, a chifre, pronta a comida, a alimentação, se está demorando a excursão, é porque tem alguém ali, que está, sei lá, uma força maior, que está impedindo, da excursão de descer, então, tem que ter ali, uma negociação, né, tem que ter ali, uma habilidade, tem que, ao mesmo tempo, ter outros departamentos envolvidos, animação lá para, é, distrair o pessoal, tem que ter ali, a comida, servindo a galera, para a galera comer, esquecer que está esperando a excursão acontecer, que está atrasada, tem o pessoal dando café, caputinho, bebidas lá do bar, então, assim, é muita gente envolvida, para uma excursão acontecer, e, e assim, para quem trabalha, em excursão, tem que ser muito dinâmico, tem que ser amistoso, tem que abraçar todo mundo, porque você tem que conquistar, os outros departamentos, para a galera vir junto com você, para trabalhar para você também, entendeu, então, você envolve todo o navio, para vender, você lucrar, e também, ao mesmo tempo, eles também lucraram com o tempo, sem passageiro no navio, ninguém trabalha, né, menos tripulantes trabalham, a galera tem mais um tempinho ali, fora do navio, então, assim, é, bastante coisa, né, logística, venda, atendimento, suporte, quando dá uma zebra na excursão, e o passageiro volta para o navio. Eu já vendei uma viagem, olha só que loucura, uma viagem, vou falar, teve uma viagem muito prática, rápido, a gente saía no Porto de Santos, no outro dia, a gente ia para, para Itajaí, por exemplo, no outro dia, já estava Itajaí, passei, o que tinha para fazer Itajaí? Beto Carreiro, Brumenau, Balneário Camboriú, Cune Praias, e tinha, acho que mais um, que eu não vou lembrar aqui agora, eram os três, quatro passeios, eram três passeios, era isso mesmo que eu aceitei. Então, assim, a gente tinha que vender, bater a meta, trabalhar até 10, 11, meia-noite, divulgando, não atrapalhando os shows, não atrapalhando a cena, o jantar do pessoal, para vender, bater a meta, avisar o tour operacional, que estava em terra, a gente vai precisar de 10 ônibus, um para isso, dois para isso, oito para aquilo, sabe? Esteja a hora X, pronto, o navio chegando ainda no canal, lá de Itajaí, a gente já ligando, oh, você está movendo aqui e tal, está tudo certo? Está tudo certo, beleza, oh, já estou descendo com as bandeiras, então a gente trabalha com bandeira, trabalha com identificação, aí descia a gente já no primeiro, o navio não estava lá chegando, a gente já se jogava no porto, sabe? era uma loucura, cara, eu tenho saudade dessas coisas aí. É, essa vida corrida, olha só. Deixa eu ver aqui, se tem alguma dúvida para a Amanda, perguntaram aqui sobre, como que era o seu inglês na época, Amanda, quando você foi levada para fazer contrato no exterior? Péssimo. Pelo menos, o público principal é latino. Gente, para mim, porque assim, eu fui contratada para fazer somente Brasil, e aí, as coisas foram acontecendo, entendeu? Então, até então, não existia exigência para falar outro idioma, e depois eu fui para uma empresa espanhola. Então, não precisava falar inglês, até então, dentro, ali no bastidor, tinha que saber. Mas, cara, eu não tinha nem aí até então. Foi aí que eu, Amanda, você vai ser promovida, tem que falar inglês, tem que falar espanhol, e aí, eu falei assim, agora o que eu vou fazer, né? Então, assim, eu buscava ajuda de outras pessoas que pediam tradução para mim e tal, eu busquei fazer intercâmbio, daí eu fui para a África do Sul, com o dinheiro que eu juntei, sacrifício ali, embarcado, e fui para a África do Sul, investi lá no intercâmbio, e aí eu fui, quando eu voltei, foi muito legal que eu tirei três meses para fazer o intercâmbio, voltei na outra semana, já cheguei, já embarquei, e aí foi no, se eu não me engano, no Brasil, a França não falava inglês ainda, arranhava espanhol, falava espanhol técnico lá, mas isso é uma coisa muito legal que os cruzeiros oferecem, que você pode juntar uma grana e investir na sua educação, fazer um curso, no exterior, inclusive, um intercâmbio, eu fiz para aprender o espanhol, o espanhol era bem fraco, e a gente estava em uma empresa espanhola, eu queria melhorar, aí no meu caso, eu fui para o Peru, fiquei quase dois meses lá, estudando e viajando um pouco também, claro, estudando espanhol, e quando voltei, já estava mais tranquilo em usar a língua, no trabalho, no seu caso, foi em inglês, na África do Sul, olha que massa, aí consigo viajar um pouquinho também. É, eu viajei, curti muito, foi uma alegria, porque assim, sabe, eu como você, eu vim com uma vida muito simples, sabe, uma vida precária, tive, sabe, eu sempre gerei as minhas oportunidades, então assim, minha mãe não tinha condições de pagar o intercâmbio para mim, então assim, desde o meu primeiro embarque, eu sempre juntei uma graninha, e fui guardando, sem ela saber também, porque eu queria investir em alguma coisa para mim futuramente, e quando surgiu essa oportunidade, e, né, Amanda, você está preparada para ser gerente? Eu peguei a ganhar oportunidade, então, e eu falei assim, eu vou para o Canadá, e aí a menina que trabalhava no departamento junto comigo, ela falou assim, Amanda, se você for no Canadá, ela fez a ponta do laço para mim, olha, se você for no Canadá, você vai ficar duas semanas com o dinheiro que você tem, mas se você for prazo do Sul, você vai ficar três meses. Ela falou assim, eu acabei de chegar de lá, e aí ela já me indicou o cara, e eu falei assim, então tá, então entra em contato, e assim, desembarquei do Blanc de France também, já fui para a África do Sul, entendeu? Que coincidência, porque eu queria, olha só que coincidência, eu queria estudar espanhol na Espanha, pensei, eu ia estudar espanhol na Espanha, mas a mesma situação, o dinheiro não ia render muito, se eu fosse para a Espanha, só ia durar dois meses, aí eu fui para o Peru, que durou dois, quer dizer, ia ser duas semanas na Espanha, ou dois meses no Peru, eu fui para o Peru, e foi justamente depois do Blanc de France também, aí quando eu voltei para o Ocean Dream, o contrato seguinte com a Pumatur, já estava desenrolando bem melhor o espanhol, que coincidência, isso era parecido, sendo que no seu caso, o inglês na África do Sul, então essa é uma possibilidade pessoal, que vocês podem fazer com o seu dinheiro, olha, eu vejo muito o plano de falando, que depois que termina o primeiro contrato, gasta muito, torra muito, você se encanta com os dólar, finalmente está ganhando bem, finalmente as coisas estão mais acessíveis, aquilo que você antes via, tinha que parcelar em 12 vezes, agora não, você com dólar, você chega e compra a vista, então tem algumas pessoas que se passam aí nos gastos, no primeiro contrato, mas eu consegui juntar um dinheiro para fazer esse intercâmbio, e me ajudou bastante, agora também, antes do final da série, eu já estava mandando um e-mail para a empresa, dá para me chamar mais cedo? Porque o dinheiro está acabando, mas se você se organiza direitinho, pessoal, tem uma educação financeira, vocês conseguem realizar grandes projetos, com os dólares, que vocês vão ganhar a bota. Ah, tem alguém que também trabalhou com discussão, Mercerantopia, não consigo dizer esse login todo não, mas é o pior, ah, que ele também fazia contabilidade, depois de vender muito nas discussões e tal, tinha que fazer ainda contabilidade, e via que aqueles milhões não era dele, ou dela, que não dá para saber que é verdade. Ah, mas vocês ganhavam comissão, Amanda? Alguns empresas pagam, outros não. Vocês ganhavam? Que legal. É, no Brasil a educação era baixa, porque o brasileiro não viaja, não tinha essa cultura, o brasileiro gostava do on-cluse, e ficava embarcado, não queria sair do navio por nada, mas quando a gente ia para a Europa, para a África, a gente ganhava bastante muito. Ah, já fez uma boa, boa. Deixa eu ver aqui, o Lucas falando, já se inscreveu. Legal isso aí, Lucas, vamos participar das aulas aqui, dos conteúdos, das lives, aproveitem, pessoal, conteúdo top aqui, de graça para vocês, e com convidados muito especiais aqui, que eu estou trazendo esses dias. Deixa eu ver aqui, o que mais que perguntaram. Ah, tinha umas perguntas, coloquem suas perguntas aí, pessoal, porque eu acabei perdendo o Insta, que não me permite voltar muito, não. Mas pronto. Ah, aí você foi para a Europa, que massa, porque eu lembro que a gente fez a travessia para Portugal, vocês iam para a França, se não me engano, você continuou a porta um pouco. Ah, não, você desembarcou, mas não te digo, acho que em Portugal. Ah, você continuou naquele... Foi a primeira vez. Não sei porquê, eu deixei em Lisboa, e curtiu o outro. Ficou um pouquinho mais, já, tá. em Lisboa, passei lá um pouco, depois eu acabo indo para a França também. Então, essa é uma vantagem dos navios, assim, você vai acabar conhecendo vários lugares, ou como tripulante, ou você vai ter dinheiro para conhecer por conta própria. Então, desses cento e poucos países que eu visitei, na verdade, mais da metade foi sem pagar nada com tripulante, a outra metade foi pagando. Meu sonho é entrar em cruzeiros. Já viajei para fora dançando, Douglas falou aqui. Oh, que legal. Olha, pode, não sei se você viu, mas essa semana eu entrevistei uma bailarina, que também foi coautora do nosso livro, também é coautora do nosso livro. Entrevistei a Elo, essa semana, foi no... A Elo eu entrevistei no YouTube, ou foi aqui no Insta? Não me lembro agora, mas procura aqui nos conteúdos, Douglas, que acho que você vai... Se não vai encontrar aqui no Insta, vai encontrar no YouTube a entrevista que eu fiz com a Elo, que também é bailarina e trabalhou no mesmo navio que a gente. O que mais? Perguntou aqui. Guilherme perguntou, para quem é da área de elétrica, se tem vaga? Guilherme, tem, mas é uma área, assim, bem diferente. A maioria dos brasileiros são contratados para o departamento de hotelaria, que inclui atendimento, restaurante, governança, administrativo, lojas, spa, um monte de áreas, assim, que tem a ver com o serviço prestado ao hóspede. Ou o pessoal que trabalha, assim, no administrativo também, contabilidade, também faz parte do time de hotelaria. Mas o eletricista, ele faz parte do time de engine. Eletricista falou, né? É, que é o pessoal dos engenheiros, né? Aí é um departamento separado, são poucas vagas que surgem, assim, para brasileiros, pelo menos aqui no Brasil, são poucas vagas, né? E você tem que estar com o inglês legal. No departamento de hotelaria, tem algumas vagas aí que você até entra com o inglês basicão aí. Ainda hoje em dia, ainda é assim. Mesmo os navios internacionais, MSC, Costa, geralmente são funções de entradas, né? São aquelas funções mais acessíveis. Você vai fazer limpeza, trabalhar na cozinha, para quem não tem inglês. Mas na temporada brasileira, eles contratam muito brasileiro que está aí no basicão, que está ali no What's Your Name ali. O cara decora as perguntas para entrevistas só. O que mais? Qual o tempo de contrato? Aí, uma média de seis, sete meses, mas no caso de discussões, Amanda, era mais ou menos isso também? Eu cheguei a ficar até dez meses embarcada. Ah, legal. Eu ficava pedindo para me deixarem mais tempo a bordo. Inclusive, quando o navio foi para a Europa, eu queria ficar mais tempo para, enfim, conhecer outros países. Mas aí, só me deixaram ficar oito meses, né? De falar, oito meses, fique para casa, tem que descansar. Não, não quer descansar não também. Dá cinco meses e já está pirando das vezes de querer ir para casa. Eu pedi para buscar mais. O trabalho de shorts, de departamento de excursões, ele não é braçal, ele é mental. E aí, atendimento ao público. Então, você tem que ser sempre sorriso, com um concierge sorriso, sorriso, e vendas, e abraços, e aqui, e ali, e tal. Chega uma hora que você já não aguenta mais, precisa dar uma respirada, precisa voltar para casa, né? Então, assim, eu, assim, no quinto mês, eu já não estava aguentando. Foi uma vez que eu fiquei dez, e uma vez que eu fiquei nove meses. As outras foram quatro, cinco, seis, dependia também de, Oxandrinha, acho que foram cinco meses que nós ficamos, o navio foi vendido, uns continuaram, foram até o fim, outros desceram, né? No Brasil ainda. Então, assim, depende muito, mas o maior tempo que eu fiquei, foram dez meses. Ô, Mitico, beijo, sua linda, vi você, vi a batata, Nicole, beijo para vocês. E, Amanda, fala, ah, tá, já respondemos aqui, média de contrato, e fala da, você finalmente foi promovida, aí, o que que mudou, assim, na sua rotina? As responsabilidades, obviamente, aumentaram, Aí foi quando você, finalmente, ficou rica também, como é que foi? Olha, assim, acho que aumentou mais responsabilidades, né? Aumentaram muito mais as responsabilidades, total, total, porque aí a gente sobra um outro patamar, mas acontecem umas regalias ali, sabe? Umas, e uma coisa que eu aprendi, isso me ensinou para a vida, porque eu comecei muito nova na vida, eu tinha 23 anos, então, assim, eu cresci muito rápido em pouco tempo, acho que em um ano eu cresci muito rápido dentro do navio, e, e aí, eu era uma pessoa, assim, eu era uma menina muito, eu confiava muito nas pessoas, então, eu, ali, eu percebia como que eram, como as pessoas eram de verdade, então, assim, é, do baixo, me tornar uma gerente, muita gente que nunca me cumprimentou, boa, abraça, beijo, tudo mais, então, assim, eu comecei a achar muito estranho isso, e eu me mudei como pessoa, eu sou do povo, eu sou, ai, gente, isso aqui, eu gosto de falar com as pessoas, gosto de cumprimentar, gosto de conversar, e, então, assim, eu via essa diferença de tratamento, por quê? Aí, olha só, depois de um tempo, porque, assim, eu ia para a Europa, e na Europa, como brasileiros, a gente não tinha oportunidade de continuar como gerente, a gente ficava como assistente do gerente, né, tem o atendente, o assistente, o gerente e gerente, então, eu já fiquei como assistente de gerente, então, assim, eu não era uma gerente, mas aquelas pessoas que me acolhiam quando eu era gerente, deixavam de me trabalhar bem, então, assim, eu comecei a olhar, olha só que estranho, né, não, tudo bem, beleza, então, assim, eu comecei a cortar, também algumas pessoas do meu vínculo social, ali, de aborto, tudo mais, né, levar essas amizades à série, deixar o pessoal de lado, né, então, como a minha vida era altos e baixos, né, dependendo do continente ou o contrato que eu estava, eu falei assim, não, eu acho melhor eu saber separar bem quem realmente é amigo de verdade, mas, voltando novamente a ser gerente é legal, foi muito bom, porque eu tive grandes oportunidades de acontecer mais coisas a bordo, ganhei mais, lógico, pude fazer um pé de linha melhor, investir melhor, e, mas, ao mesmo tempo, muita responsabilidade e me acarretaram na época um pouco de, assim, ficar doente, nervoso, né, muito nervoso, porque, assim, a partir que você se torna o responsável do departamento, é tudo que vem para você, ela vem tudo com uma avalanche, né, às vezes um pingo d'água para um passageiro no hóspede é uma turbulência, então, assim, você tem que estar pensando na experiência da pessoa, caramba, como que eu posso reverter uma situação porque a pessoa foi maltratada numa viagem ou aconteceu um furto numa viagem, sabe, como que eu vou converter, como que eu vou negociar alguma coisa, então, assim, aconteceu N situações que me amadureceram, eu acho muito legal porque isso hoje me traz, assim, eu, óbvio, eu sou adulto, eu sou mulher quase 40 anos, mas, hoje, eu sei lidar com as minhas emoções que na época eu não sabia, eu tive que aprender na raça, entendeu? E na época você estava na casa de sozinha ainda, né, embarcou com 23, né, e de repente eu assumi um cargo de gerência, assim, acho que foi, essa é uma das vantagens dos cruzeiros, as promoções, claro, você tem que fazer a sua parte também, né, mas as oportunidades aparecem com mais frequência, a alta atividade é grande, então, se você se dedica, se você segue direitinho, seria uma aula totalmente diferente agora, que não cabe, mas assim, tem uma série de coisas que se você fizer, algumas coisas óbvias que todo mundo já sabe, se dedicar muito, trabalhar, enfim, seguir horários, disciplina, aquela coisa toda, mas tem uma série de outras coisas que se você se fizer, se você se preparar bem, as oportunidades caem no seu colo, isso foi o aprendi também com os anos a bordo, e que a rotatividade é maior, então, enquanto tem aí uma pessoa na casa dos 20 ainda que já é gerente de um time e trabalha num departamento que movimenta milhares e milhares de dólares por dia, isso em terra dificilmente aconteceria tão rápido assim, né, e você tinha o quê? 4, 5 anos de carreira e já estava uma gerente, mais ou menos, mais ou menos 4, 5 anos, então, isso é fantástico. E essa experiência de gerente no navio ajudou em alguma coisa em terra, na sua empresa, hoje? Porque hoje, para quem não sabe, Amanda, ela é empresária, ela tem uma agência de turismo, né, e eu quero saber se a sua vida a bordo, se a sua experiência a bordo contribuiu em algum sentido, fora a parte financeira que é óbvia, mas se contribuiu de alguma forma para o seu negócio hoje? 100%, 100%, foi a minha inspiração de trazer toda a minha experiência a bordo para a experiência da minha empresa, né, demorou um pouco para eu começar a empreender, eu ainda segurei, porque eu comecei faculdade, assim que eu terminei o navio, parei com o navio, eu quis fazer tudo aquilo que eu não fiz com 20 e poucos anos, né, eu falei assim, não, agora eu vou fazer faculdade, agora eu vou namorar, sabe, eu queria fazer tudo que eu não consegui fazer com 20 e poucos anos, e, então, assim, eu falei assim, em 2014, foi isso que eu pensei, um ano depois que eu desembarquei, eu pensei em empreender, sabe, eu já comecei a ter uma uma ideia, assim, não, eu acho que eu vou empreender, e eu comecei a desenhar, esboçar, logo depois, assim, mas, muito legal de ter trabalhado na Viu, na área que realmente fez, fez sentido pra mim, sabe, eu não entrei com uma coisa que não faz nada a ver do meu dia a dia. Você estudou antes isso, né, você qualificou. Eu me formei naquilo, entendeu, então, me abriu muitas portas, pra você ter ideia, eu desembarquei, eu já desembarquei com um monte de entrevista pra fazer, e escolhi aonde eu queria trabalhar, entendeu, e eu já entrei já como coordenadora comercial na CVC, pra você ter ideia, mas na CVC, lá da minha cidade, entendeu, então, já trabalhei ali como coordenadora comercial da CVC, aí depois de um tempo, entrei como coordenadora comercial numa empresa de intercâmbio, sabe, então, assim, sempre foram oportunidades maiores do que, sei lá, não poderia ocorrer pra mim, tinha que ter experiência de lugares, de cultura, tinha que ter experiência devida pra atuar nesses departamentos, e trabalhando com o intercâmbio, eu cheguei, eu falei assim, não, o intercâmbio é diferente de turismo, é uma pegada diferente, então, eu vou voltar para o turismo, e aí foi aí que eu comecei a criar coragem, asas, e aí comecei a trabalhar com a ID Travel, a ID Travel surgiu de uma maneira muito intimista, como a minha experiência sempre foi com grupos, então, eu comecei a trabalhar com grupos, rodoviários, viagens rodoviárias, né, viagens, aí depois ela partiu para um lado radical, e aí veio a pandemia, aí eu fui para o offline, né, vim para o escritório, só trabalhar online, offline, online, e agora eu trabalho com o sonho do cliente, a experiência do cliente, quero fazer uma viagem assim, assim, assado, eu monto de acordo com o pedido do cliente, não é um pacote de massa, mas, entendeu, um trabalho com pacote de massa, trabalho com o que o cliente quer experienciar, então, assim, foram, né, foram oportunidades que eu fui olhando, acompanhando o tempo também, então, hoje eu trabalho com uma hora mais personalizada, assim, com o pessoal. Isso aí você falou, me lembrou, eu li um artigo um tempo atrás sobre um empresário falando como ele gostava, um empresário em terra falando como ele gostava de contratar ex-tripulantes de cruzeiros, porque você sai do navio, depois que você é tripulante, você sai tão bem preparado, tão forte, tão adaptável, tão tolerante, você está realmente preparado para praticamente qualquer trabalho em terra, né, as habilidades que você ganha, a sua personalidade muda de tal forma, a não ser que você seja realmente aquelas pessoas muito cabeça fechada, tal, não, eu sou assim, vou morrer assim, tipo Maria, não mudo nada, tal, mas se você vai para aprender, para crescer, para absorver, você volta transformado, pessoalmente, profissionalmente, e se você souber, caso você diga assim, não, tá bom, para mim já deu os navios, eu quero agora recomeçar, continuar uma carreira, mudar de área em terra, e você quer trabalhar em uma grande empresa, tal, se você souber apresentar aquela experiência que você teve no navio, se você souber apresentar para essa empresa, no currículo, na entrevista e tal, não tem alguém que não vai querer te contratar, você sai realmente, a gente, na borda, a gente desenvolve habilidades e nós ficamos muito fortes, para qualquer desafio, não só para profissional, mas até pessoal também, qualquer outra coisa que você vai fazer, vou fazer um intercâmbio, é fechinha, você já viveu na comunidade internacional ali a bordo, você já ralou bastante ali a bordo, qualquer coisa que você vai fazer em terra, se torna mais acessível. Exato, a vida dificultante, ela é muito mais além que o intercambista, porque é você trabalhar, experienciar, sabe, provar, sentir, isso, assim, ninguém leva de você, entendeu? E o intercâmbio, você, o que acontece, o intercâmbio, você vai para um determinado local fixo, e você cria ali um grupo de amigos, que é uma delícia, vai nos barzinhos x, mas é aquela mesmice, praticamente. Agora, a vida de um tripulante é o intercâmbio, rádio, pôr, negócio, e cada dia você está no lugar, cada dia é uma coisa diferente, não tem nada igual, e você tem que ter jogo de cintura, você tem que ter emocional para isso, e isso, eu gosto disso, adoro treinaria, então, para mim, para mim, eu tiro de letra, mas, cara, eu sinto muita saudade dessas coisas. Eita, será que, menina, vamos ver a Amanda de volta no navio, ou só passeando? Posso contar? Posso contar? Eu, no meio da pandemia, no retorno, assim, eu falei, cara, preciso fazer, levantar um dinheiro, tal, né, porque, assim, o turismo, de uma certa forma, foi muito afetado, direta na boca do estômago, né, e eu falei assim, cara, eu vou arriscar, e, engraçado que, ao mesmo tempo, que eu falei assim, eu vou atrás disso, me surgiu uma outra oportunidade, de coordenar, o departamento comercial, na parte de eventos, e grupo no hotel, eu recebi uma proposta, né, eles leram, leram, gostaram, os empresários, diretores desse hotel, e me chamaram, me trouxeram, então, assim, eu trabalho, trabalho no ramo hoteleiro, né, mas, assim, mudei cá, mal e cuia, minha cachorra e eu, e viemos aqui para Vindamonhangaba, e, além de trabalhar como coordenadora, eu continuo trabalhando com focos, só na, no personalidade, assim mesmo, dos meus clientes. Entendi. Perguntaram aqui, eu perdi a pergunta, mas alguém perguntou se tem alguma função que não pode desembarcar o tripulante, acho que ela quer dizer assim, sair para passear e tal, não, não tem nenhuma função que você é proibida de sair, não. Cara, agora a gente, é, assim, talvez uma exceção aí, durante a pandemia havia muitas restrições e tal, mas agora já está tudo normal, e, claro, né, a gente fala muito em viajar e conhecer lugares incríveis, pessoal, mas só para deixar claro, não é todo dia que a gente sai para passear, não, tá, a gente tem obrigações, tem treinamentos, tem dia que a gente simplesmente está cansado mesmo, então, só para não dar a impressão errada, que todo dia a gente está saindo, passeando, está fazendo discussão, então, muitas vezes a gente está cansado, tem outras obrigações, não necessariamente a gente sai todos os dias, mas, é possível, não tem nenhuma, e depende também do horário, às vezes, digamos que você costuma afogar de manhã, mas aí, nesse roteiro aqui, o navio chega às 11 da manhã, aí você acaba não conseguindo desembarcar naquele porto e tal, então, pode haver algumas restrições, tem que ser flexível, a gente vai lá para trabalhar, claro, é a nossa prioridade, é a razão que eles nos pagam, mas, que dá para sair, sim, com organização, dá para você sair conhecer lugares legais, quantas horas de trabalho por dia dentro dos navios? Uma média de 10 horas, né, Amanda? Espera aí, no departamento de excursões, dia de excursão, assim, de embarque, dia de embarque, a gente trabalhava 20 horas, quase. É, dia de embarque é pauleira, 20 horas eu não sabia, fiz umas 18 aí. Era pauleira, porque, assim, a gente acordava, já para desembarcar, né, principalmente na Europa, a Europa era uma coisa, assim, infinita, você não sabia que era que ia acabar, é, e, vou citar mais Europa do que, Brasil, que Brasil era mais suave. Então, o que eu ia chegar em Malmo, na Suécia, desembarca o pessoal, leva para as excursões, desembarca, pô, saiu todo mundo do navio, todo mundo já sai de excursão, da excursão, leva para o aeroporto. E aí, a gente voltava, fazia toda a contabilidade, contava tudo certinho, já tinha o time que ia ficar para a panfletagem, o time que ia ficar para o balcão de excursão, o time que ia para a pista do aeroporto. Então, assim, a gente colocava, era frio, era o verão, mas era frio, nós somos de país tropical, então, a gente chegava lá no verão, achando que era verão, não, era inverno para a gente, né? Então, aquela jaqueta de frigorífico, horrorosa, acabava com a nossa estética, mas, vamos lá para o aeroporto, chegava no aeroporto, a gente pegava todas as comidinhas do staff pass, colocava nos bolsos, aquelas roupas horrorosas que a gente usava, ia para o aeroporto, no aeroporto fazia lá um check-in procedimento e entrava na pista do aeroporto, já com o zonco, o ônibus encileirado, tudo numeradinho, sabendo o horário que os aviões chegavam, os aviões da Puma Tour chegavam na pista e a gente já estava assim, sabe? Quem que vai entrar na excursão X? Quem é o chateaubus? Quem é direto para o navio? Quem que ainda vai fazer um tour em Malmo? Aí colocava todo mundo, aquela loucura, ia o pessoal da animação junto para ajudar, e aí depois, se a batata estiver aí, ela vai confirmar isso. E era muito louco, tinha que falar em espanhol, em português e em inglês, ao mesmo tempo, tinha várias nacionalidades naquele lugar, do Eje Babel. E explicava o que as pessoas iam fazer, às vezes as pessoas entravam no ônibus errado, aí tiravam as pessoas, jogavam para outro lugar, enfim, era uma coisa assim, tinha que ser, assim, parecia, parecia um, sei lá, um foco, sabe? Um baque, que tinha que acontecer em um minuto, tudo, vai, excursão aqui, excursão ali, excursão ali, soltou, beleza. O pessoal respirava, contava, e já estava com os contratos na mão. Gente, era uma loucura. Enquanto terminava tudo isso, assim, era tipo, tipo, sei lá, uns cinco voos que chegava, morrendo de fome, comia, quando não dava tempo, comia uns snacks ali, se não dava tempo, beleza, voltava com, num carro particular, ou do tour operador, né, voltava para o porto, tomava um banho de gato, trocava roupa, trocava roupa formal, já era roupa da noite, subia, comia rapidinho, já ia com excursão, a galera que dava lá, já descia para tomar banho, para comer, trocava roupa da noite, então, todo mundo já, tipo, seis horas da tarde, todo mundo alinhado, bonito, sorrindo, maquiado, gelzinho no cabelo, coquinho, sabe? Então, assim, e aí vem também... É muito dinâmico, É muito versátil. É muito, aquela coisa assim, caracola, assim, sabe? E aí ia na recepção, e o pessoal da recepção jogava o pessoal para a fila, e aí todo mundo, quer excursão, quer excursão, né? Então, é assim, bem louco. Dia de embarque, era tão dura, porque, vou falar, a Fumantur, a Fumantur, ela vendia muito para, ela vendia muito para espanhóis, portugueses, e teve uma época que ela cresceu também internacionais, e também davam-se internacionais, umas nacionalidades, assim, bizarras, que falavam assim, caraca, tem um polonês aqui, tem um norueguês, nunca vi um norueguês na minha vida, né? E a gente ficava assim, desmado, meu Deus do céu, e era um outro sotaque, indiano no meio, sabe? Então, assim, eu adoro ver culturas diferentes, eu ficava, que incrível, com toda a gente, e aí, a gente, cara, muita diferença, no primeiro dia, acontecia também, palestra, em inglês, em espanhol, em português, diversas partes, tinha as divulgações, e nesse dia, a gente só ia conseguir comer, depois da meia-noite, depois da meia-noite, e aí, a gente tinha lá, combinado com o hotel manager, né? E ele já falava para o chefe de A&B, o FB lá, para trazer a comida para a gente, então, a gente ia com o staff mesmo, uma hora da manhã, acendia as luzes, e ia comer, mas depois, colocava tudo certinho, porque no outro dia, quatro horas da manhã, já tinha excursão, entendeu? Então, assim, é fuso horário, quantas vezes, você está ali, dez horas, meia-noite, e depois de meia-noite, você já foi para duas horas para cima, já perdeu duas horas, ou você volta as horas. Então, assim, Europa tem muito disco, e cada dia você está no país, né? Então, isso também mexia bastante, mano, eu era fundo, eu era bem mais magra, acho que uns 15 quilos mais magra, que eu sou agora, né? mas assim, eu gostava daquilo, eu estava aquilo lá, porque eu queria aprender, eu tinha minhas metas pessoais, minhas metas profissionais, e também, eu amava aquilo, turismo é minha vida até hoje, né? Então, aquilo fazia parte do meu dia-a-dia mesmo, eu respirava, comia aquilo lá, a gente teve. Ah, fantástico. Passando rapidinho aqui, mais alguns comentários, a Mayara falando aqui, passando só para falar que admiro muito, eu amo seus vídeos, Diogo, obrigado Mayara, fico feliz. Alguém perguntou aqui, eu perdi, é tão difícil acompanhar os comentários, as perguntas no Instagram, alguém perguntou aqui sobre vagas para discussões, quantas vagas tem, tem muitas vagas constantemente, não tem assim um número específico, hoje tem tantas vagas, hoje tem tantas vagas, porque são diferentes empresas, diferentes agências, e os navios estão sempre contratando, então, não dá para dizer assim um número, de quantas vagas tem disponível nesse exato momento, os navios estão sempre contratando. Olha, só quem passou por aqui, o José, trabalhou com a Amanda, no lendário Ocean Dream, e adivinha só, eu trabalhei com o José, agora, no ano passado, no Endeavor, o navio que a gente inaugurou, na Islândia, olha só, cara, trabalhou com você também, temos aí um amigo em comum, e ele hoje faz parte do time de expedições, isso é um caminho interessante, é um time de expedição, que tem nos navios menores, do Trablus, os cruzeiros de expedição, o time de expedição, é uma espécie de excursões, porém, é tudo feito in-house, e o tipo de atividade que eles fazem, a gente tem que aprender a pilotar bote inflável, tem que aprender a guiar, levar a galera em ambientes áticos, e tem que ter certificação para fazer expedição na Antártica, tem que tirar vários certificados e tal, mas é uma experiência espetacular, eu já entrevistei um brasileiro, que faz parte de expedições, e eu estou esperando o José desembarcar de férias, para entrevistar ele também, é uma experiência incrível. O José fazia o que no Oxandrinha? Você lembra ou... Eu não, mas quando eu trabalhei com ele ano passado, ele estava nos bares, ele era um dos supervisores dos bares e tal, então provavelmente era a área de alimentos e bebidas já. Quem quiser fazer carreira, aqui está José Franca aqui, José, José Franca, acabei com você no Oxandrinha, e imagino que já era no bairro, eu conheci ele e estava nos bares. Alguém perguntou aqui, eu perdi o comentário, gente, é difícil, aí tem alguém reclamando aqui que não responde o comentário, é porque é muito difícil responder comentário no Instagram. Deixa eu ver aqui, aí perdi, alguém perguntou aqui sobre carreira. Alguém perguntou sobre carreira aqui, nas discussões, imagino que seja, né? Então, existe possibilidade de carreira, Amanda, é um exemplo disso, né, Amanda? Então, você começa... Vocês têm, tipo, os times maiores, assim, nos navios maiores, talvez tenha, tipo, você entra como júnior ou trainee, depois você fica... É, eu trai, eu entrava como atendente, aí virava o assistente do gerente e depois gerente. E depois, sei lá, sei lá, o hotel manager, não sei, não sei o que eu poderia ali aplicar, né? Mas aí, ele fica muito, anos, 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 eu até mesmo, eu cheguei, assim, ao ponto que eu falei, não, eu não quero mais, eu não quero mais embarcada, porque eu não tinha mais para onde crescer, entendeu? ali, eu não via ali, não naquela empresa, tá, gente? Ah, não, eu não quero voltar, eu tô precisando descansar um pouco, ficar em casa, né, curtir mais minha família, curtir as coisas que eu queria curtir naquela época. Era uma outra fase da minha vida, né, era uma finalização de ciclo, então eu sentia essa necessidade de voltar para a minha casa, resgatar algumas raízes minhas que eu precisava naquele momento, né, que foram importantes para mim, para ser a pessoa que eu sou hoje, eu precisei abdicar depois, assim, navio, chega, obrigada, foi incrível, vamos para a terra agora, vamos adaptar com a terra, foi um sacrifício, foram anos ali. Eu tentei, né, eu saí da Pumatu, fiquei mais de um ano em terra, não consegui me adaptar não, voltei para os navios. E aí, eu lembro, você foi para Portugal ou para Marrocos, né? Isso, é, passei um ano e meio morando em Portugal, passei umas temporadas aí de Marrocos, na França, mas fiquei a maior parte do tempo em Portugal, fiquei alguns meses, fiquei um pouco no Brasil também, eu cheguei a arrumar um trabalho no Brasil, mas não, não, realmente eu tive, tive muita dificuldade, dificuldade de me adaptar ao Brasil, a viver no Brasil, depois eu tentei a Europa, aí que já foi um pouco melhor, eu mesmo assim, sentia muita falta da rotina do navio, das viagens, eu via lá as fotos dos amigos postando, do Léo, por exemplo, postando foto aqui, ali e tal, pô, quero voltar para os navios, aí acabei voltando em 2015. O Léo continua na Flor, agora, né, que gracinha. Eu encontrei com ele pessoalmente, recentemente, agora. Aí, alguém aqui perguntou sobre como a Amanda entrou nos cruzeiros, a Ana perguntou, mas aí a gente falou no começo da live, né, aí você pode, quando terminar aqui, eu vou deixar ela salva para você, tá? O que mais? Pronto, eu consegui responder a maioria das perguntas, pessoal, realmente é impossível, adoro viajar e trabalhar, falou o... Então, cara, cruzeiros é para você, mas pensa assim, trabalhar, vem primeiro, tá, nos cruzeiros, que a gente trabalha bastante. trabalhar em primeiro lugar, tá? Tá? Se não, eu vou fazer um paletinho. Gente, quem quiser adquirir o livro, quando a gente terminar aqui a live, vocês passam no perfil da Amanda, ela ainda tem cópias do livro para vocês. Descer, e quem quiser conhecer mais do mercado de trabalho, as oportunidades dos navios, como que faz para ingressar, aquela coisa toda, aí vocês correm no meu canal, que é a primeira aula, já está no ar, dessa nossa jornada, tá bem? Amanda, eu te agradeço demais a sua participação aqui, se deixar a gente bater papo até tarde aqui, mas deu para aprender bastante, conhecer muito sua experiência, foi incrível, muito obrigado. Eu agradeço pessoal, beijo, valeu, obrigada pela oportunidade, mais uma vez, aí, Diogo, foi uma grande honra participar, aí, ser a primeira aí, do dia da jornada, em sua, dos futuros tripulantes, e pessoal, olha, segue o Diogo aí, que ele sabe muito bem, o que ele está falando, pega as dicas importantes com ele, e de cada tripulante, ou ex-tripulante, assim como eu, que fez por merecer tudo, cada instante, e posso só dar uma dica aqui, Diogo, para ele? Diga, diga, o pessoal está dizendo, acaba não, acaba não, então vai, dica aí, antes de acabar. O pessoal, é assim, olha, trabalhar em navio, é um turbilhão de emoções, é muita adrenalina, então assim, você tem que ser uma pessoa aberta, disposta para o mundo, disposta para tudo que está vindo, para você, tá? E quando vem essa energia, ela vem com muita força. Então assim, lá, se você é uma pessoa emotiva, chora, você vai chorar com muita força, se você é uma pessoa muito feliz, lá você vai escancarar de felicidade. Então assim, evita as pessoas que são negativas, as pessoas que são, que gostam de uma contenda, que gostam de bater panela, fazer panelado, esquece, se envolva com as pessoas que querem crescer, que querem fazer acontecer. Pense nos seus sonhos, mensura as suas metas, sabe? Onde você quer chegar daqui um ano, daqui dois, três, quatro, cinco anos, enfim. Porque esse é o caminho para você conseguir aguentar, porque a vida a bordo, dependendo do departamento que você vai, dependendo quem você é a bordo, vai ser muito forte ali, tudo, cada instante, tá? Então, vai com a cabeça, sabe? Não se junta com a galerinha que gosta, sabe, de farra, não é esse caminho. Você vai ter o seu momento de trabalho, você vai ter o momento para curtir, você vai ter o momento, sabe, de ir para a praia, fazer uma coisa valer a pena, tudo mais. Mas evita a galerinha que vai lá só para a farra, entendeu? Vai com o foco de você fazer a sua carreira, porque como eu compartilhei aqui, e o Diogo também compartilha, a gente traz isso para o nosso dia a dia, todas as nossas experiências de vida, te traz para a nossa carreira aqui em terra. E você hoje, no navio, você é uma coisa, mas aqui fora, aonde é o mundo real mesmo, é o que vai falar, vai pesar mais alto depois para você. Então, cabeça no lugar, e vai, corre para frente. Se você é jovem, vai com tudo, porque o mundo é teu. Eu quero que vocês prestem atenção nessas dicas que ela falou aí, muito boa. Fude de pessoas reclamonas, leve em consideração que realmente as emoções lá a bordo são intensificadas, então se você já chora em terra, você vai chorar muito a morte, se você dá muita risada em terra, você vai dar muita risada a bordo. A sua atitude, a sua personalidade, ela vai facilitar, ou dificultar a sua vida a bordo, e também as pessoas com quem você se envolve. Então, dicas preciosíssimas aí, de ter metas, de ter objetivos. Os cruzeiros têm o potencial de mudar a sua vida radicalmente, se você entrar com a cabeça certa, com o emocional no lugar, e você entrar preparado. Fantástico. Olha, essas dicas aí merecem, eu vou até recortar esse vídeo aqui para postar só essa parte aqui, porque é muito, muito bom. Eu já estou pedindo uma segunda live. Olha, tem porco aqui na área, tem porquinho aqui na área. Pessoal, eu tenho que explicar isso aí dos porcos. Eu vou explicar na aula dessa semana no canal o que é os porquinhos, porque quem chegou agora não sabe o que são esses porquinhos que a gente coloca aqui, mas tem a ver com os seguidores das antigas, meus alunos, que colocam esse sinalzinho de porquinho. Ah, o Elô passou por aqui também. Ei, Elô, nossa live foi legal também. Está salvo aqui. Bom, eu acho que é isso. A gente respondeu quase todo mundo, realmente é impossível responder a todos, muita interação, estou muito feliz, mas o nosso conteúdo continua e está liberado para vocês, inclusive, a comunidade especial do nosso evento. Entra no vídeo, o link está na minha bio, quando a gente terminar aqui, assiste aqui em todos os links para participar da comunidade, para tirar mais dúvidas, para ficar sabendo de vagas, de caminhos, como você faz para embarcar, está tudo lá. Quando a gente terminar aqui, vocês entram no link. Agora, se quiserem comprar o livro, aí vocês visitam o perfil da Amanda. Valeu mais uma vez, Amanda. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Valeu, galera. Beijo. Valeu, pessoal. Boa semana a todos.